Alguma vez você já fez essa pergunta? Pode transportar a bicicleta no ônibus? E eu me chamo Jová e seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Rodoviário. Roda a vinheta! Se você procura um canal onde fala de treinamento e de processo seletivo para motorista, você chegou no canal completo. E vem crescendo muito os adeptos da geração saúde. Com essa pandemia, as pessoas voltaram de novo a andar de bicicleta. Não somente isso, com as ondas dos APPs, aquela pessoa que gostava de andar de bicicleta, ela juntou o útil ao agradável e hoje tem trabalhado com as suas magrelas, fazendo entrega de fast food, fazendo entrega de várias coisas com a sua magrelinha andando na nossa cidade. Mas uma dúvida que é muito comum é, se esse ciclista cansar, ele pode colocar a bicicleta dele dentro de um coletivo? E vamos lá, para que você venha entender melhor, você precisa separar o que é ônibus urbano para ônibus rodoviário. E irei te explicar agora. E vamos lá, a primeira característica do ônibus urbano é que ele possui duas portas, uma para a entrada e outra para a saída dos passageiros. Os passageiros podem viajar em pé e ele não possui bagageiro. Já o ônibus rodoviário, ele possui bagageiro e não pode nenhum passageiro viajar em pé, somente sentado. Então, chegamos a uma conclusão, o ônibus urbano foi feito para rodar nas cidades e os ônibus rodoviário para rodar nas estradas e nas rodovias. Mas você pode estar pensando em mais rovar, o que eu quero saber mesmo é se eu posso ou não transportar a minha bicicleta nos ônibus. Calma, que eu vou te explicar. Em 2016, lá na cidade de Curitiba, inventaram o BRT Bike. Fizeram um projeto piloto que somente durou um mês. Somente um mês. Poderia transportar até duas bicicletas ao mesmo tempo. Só que não foi à frente por falta de procura de ciclista que colocasse suas bicicletas naquele BRT. Então, não foi para frente. Para você ter uma ideia, a decepção foi tão grande que foram realizadas com esse BRT 936 viagens e somente 11 ciclistas foram que utilizaram esse serviço. Então, não dava para continuar separando aquele espaço para bicicleta. E também, quando foram ouvidos os usuários, 531 foram ouvidos e 389 não aprovaram. Porque aquele espaço que era liberado ali, separado para as bicicletas, as pessoas iam em pé naquele veículo. E não tinha ninguém ali para utilizar aquele serviço. 936 somente 11 utilizaram durante um mês que o serviço ficou em teste. Então, não dava para continuar com esse teste. E não somente isso. Que o embarque e o desembarque, na hora que alguém está entrando ou sendo com a bicicleta, dificultava a entrada dos outros passageiros. E também, se essa bicicleta se desprendesse do suporte, poderia machucar alguém. Então, por isso que não foi para frente num ônibus urbano. Com isso, a sua resposta para o ônibus urbano é não. Não pode transportar a bicicleta dentro do ônibus urbano. Não existe lei para isso. Mas, vou vai em um ônibus rodoviário que ele tem bagageiro. Pode ou não pode? Aí, a resposta é simples. Você transportar a sua bicicleta dentro do ônibus rodoviário é mais fácil do que você pensa. É muito fácil. E grave muito bem isso. Não existe nenhuma legislação falando sobre o transporte de bicicleta nos ônibus rodoviários. Mas, para levar a sua bicicleta no bagageiro, você precisa se enquadrar em algumas regras. Ou seja, a bicicleta se igual a outros tipos de bagagens. Seguindo as normas da NTT, o passageiro pode transportar sua bagagem gratuitamente desde que ele siga as regras da Agência Nacional de Transportes Terrestres. O peso máximo da bagagem é de 30 kg e a maior dimensão pode ter até 1 metro. A bicicleta montada dá mais do que o volume permitido. E a forma mais simples de você transportar a sua bicicleta é você desmontando ela, colocando ela dentro da caixa e não terá nenhum problema com o motorista. Porém, existem outras formas de você transportar a sua famosa amarela. E vamos para a dica. A primeira coisa que você deve fazer é ligar para a aviação para saber se ela permite ou não o transporte de bicicleta sem precisar desmontar. A outra, certifique-se que o transporte dela é gratuito, porque tem algumas aviações que ela cobra uma taxa para transportar a bicicleta. E uma outra coisa que você precisa perguntar é se a bicicleta precisa estar com a etiqueta de identificação. E essa você também não pode esquecer jamais. Essa bicicleta vai precisar de nota fiscal e se ela precisa estar embalada no modelo mercadoria. Uma outra coisa que você tem que entender é se a bicicleta vai causar risco de danificar a bagagem dos outros passageiros. Porque imagina você utilizando o serviço de um ônibus, colocando sua bagagem, alguém vem e coloca uma outra coisa ali, não precisa ser uma bicicleta, outra coisa ali que vem danificar a sua mala, você irá responsabilizar a empresa tanto quanto o motorista. Então, lembre sempre que a bicicleta tem alguns componentes que podem danificar a bagagem dos outros passageiros. E se a sua bicicleta estiver montada e você não tiver como desmontar, não fique com raiva do motorista, não se estresse com ele se ele não puder transportar a sua bicicleta. Pois ele está se preocupando não somente com você, mas também com o cuidado da bagagem dos outros passageiros. E se a sua bicicleta estragar a bagagem de alguém, você acha que essa dor de cabeça vai para você? Não, irá para o motorista. Então, compreenda também o trabalho do motorista. Algumas aviações já pensam no ciclista, tem bagageiro já separado para a bicicleta e que tem suporte ali para o ciclista poder levar a sua bike. Mas não são todas que ainda estão oferecendo esse serviço. Se você chegou aqui no canal e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais e de ativar o sininho. E que Deus o abençoe.